É o Elite dos Mandela Filha fina 17, falta a putaria porra Mais uma do Titi, mais uma do Titi Hein, caralho Chegou ele, o brabo, DJ Brunei em PZS Faz respeito com o brabo, aí fechou vagabundo É o DJ Band 011 e tu tem que respeitar Toma, 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 toma A Priscila se solta, mostrando seu lado pirar Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pai, na pai, na pai, na pai, na pica Ela vem na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela vai na pica Ela senta com a xeraca, tocando siririca Ela vai na pica, ela vai na pica Ela senta com a xeraca, tocando siririca Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Eu sou o primeiro, a novinha, nunca esquece Eu sou o primeiro, a novinha, nunca esquece Eu sou o primeiro, a novinha, nunca esquece Bata da barriga igual apesa chupar Passa na cara pra se lambuzar Bata da barriga igual apesa chupar Bata da barriga igual apesa chupar Passa na cara pra se lambuzar Toma, toma, toma Esse é o homem que barulha tudo nas favelas caralho Mais roupa do titico, mais roupa do titico Chegou ele, eu bravo, DJ Breno em PZS Faz respeito com o bravo, aí fechou vagabundo É o DJ Band 011, eu tô tentando respeitar